E hoje vamos conhecer um pouco da história da primeira rua de Valadares. Essa daqui, a Prudente de Moraes. No início do século XX, ela se chamava Rua da Direita. E tudo o que acontecia por aqui girava em torno dela. Época em que a maior parte do centro da cidade era coberta por matas. No início, tudo era mata virgem, revestida de perobas, cedros, braunas, figueiras e jacarandás milenares. Até que alguns desbravadores penetraram na bacia do Rio Doce. E um deles foi Sebastião Torinho, que saiu de Porto Seguro em 1572. Em 1810, se instalou o primeiro quartel militar chamado de Dom Manuel. Podemos ver isso nos livros Figueira do Rio Doce, de José Raimundo Fonseca, e no livro da Associação Comercial de Valadares, escrito por Aruf e Salmê. Os livros nos contam como era Figueira no início do século XX. Os trilhos da estrada de ferro ficavam à esquerda, onde hoje é a Avenida Brasil, e o Rio Doce, à direita, no sentido litoral. A estação ferroviária ficava onde hoje é o Fórum. Assim que o engenheiro da Vale fez a locação e a planta da linha férrea e da estação de Figueira, marcou o curso da rua paralela à linha atrás da estação, e também o início de uma avenida e uma rua. Hoje é atual Minas Gerais e Peçanha. Em 1915, a Câmara de Peçanha contratou o topógrafo Olímpio de Caldas Freitas de levantar a planta geral de Figueira, e como ajudante, José Serralima, que se tornou fiscal municipal de toda a obra. A única rua torta seria a Prudente de Moraes, porque já existia e era ribeirinha. A estrada de ferro trazia e levava mercadorias e recebia tropeiros vindos de longe. As bases da economia eram o café e a madeira. Marina, filha de Mário Rocha, um dos pioneiros de Valadares, nos mostra documentos originais da demarcação do patrimônio de Figueira. Eu tenho aqui em minhas mãos um documento que mostra que quando foi dividida a cidade em quarteirões, não tinha o nome de rua, tinha quarteirão A, quarteirão B, C, D, E, F. Agora, em relação aos nomes, eu não sei quem foi que deu os nomes e quando foi. Só sei que até a data de 1926 era feito assim, os quarteirões. Na descrição geral, o agrimessor Antônio Nogueira Jaguaribe enfatizou até mesmo como era o terreno e o clima de Figueira. Em 1930, já havia em torno de 2 mil moradores, de acordo com o primeiro recenseamento levantado pelo comerciante Joaquim Nery. A rua da direita passou a se chamar Prudente de Moraes, em homenagem à figura política em destaque no Brasil. Ele nasceu em Itu, São Paulo, em 1841. Com a esposa Adelaide, teve oito filhos. Foi advogado, governador de São Paulo, senador e o primeiro presidente por eleição direta no Brasil. Foi importante no reestabelecimento das relações entre Brasil e Portugal. Edith se mudou para cá com a família quando tinha apenas seis anos. Vieram do Espírito Santo e nunca mais saíram de Valadares. O pai era descendente de italianos e ajudou a construir a cidade. Cheguei, nós chegamos para cá, aqui ainda não era a cidade. Meu pai era carpinteiro. Meu pai depois passou a trabalhar de mestre de obra. Tem muita construção dele aqui. O SAI, ele quem construiu. Ali aquele da faculdade aqui de Direito. São 80 anos de histórias registradas. Tinha uns casebrezinhos. A linha passava, passava a igreja católica. E aqui umas casinhas também muito ruinzinhas. Tinha, era o cinema do Saltero Ramos. O Minas Clube. Tinha o Coreto, a estação. Hoje tem tudo. De primeiro era a dificuldade danada. A dificuldade de comprar as coisas, que não tinha muito. Supermercado não existia, era venda. Mas aqui tinha muita morte. Matavam demais. Aqui, como dizia meu sogro, matava para ver o tombo. A senhora viu o Valadares crescer? Vi. Emanuel Schwab e Cleonice também moram nessa rua há muitos anos. Schwab veio do Espírito Santo. Era viajante e vendia remédios. O pai de Cleonice era farmacêutico, dono da única farmácia, da única rua. Francisco de Paula Freitas foi também um dos pioneiros da cidade. O meu pai ajudou muita gente, muitas pessoas. Porque, como ele foi um dos primeiros habitantes, ele se viu na obrigação de ajudar os outros. Ele foi o primeiro farmacêutico dessa cidade. Abriu uma pequena farmácia na casa, onde é 681. Existe a casa. Meu pai foi o primeiro vereador, o primeiro juiz. A primeira empresa, a primeira luz de Valadares, a represa era dele. Não se pagava nada. Ele foi um empreendedor importante. Porque, imagina você, que ele teve a ideia de instalar uma represa, juntando pedra e cimento, fez uma represa com a ajuda do Sotero Ramos. Sotero Ramos era um homem muito competente, técnico, eletricista. E deu um apoio a ele nessa parte técnica importante, que ajudou a montar a estrutura da moagem, a moagem de limpeza do arroz. Ele observava a necessidade da população, inventava de fazer as coisas. Por exemplo, gelo. Ele produzia uma fábrica de gelo. Imagina você, com essa água suja do Rio, naquela época, Barreta, ele produzia as barras de gelo. E vendia essas barras, via procura. Eles se lembram bem de como era a única rua de Figueira. Quando eu cheguei aqui, eu verifiquei a cidade, ela parecia que tinha quase que só essa rua, né? E tinha já aberto a avenida. Já tinha sido começada a abrir as ruas e tal. E o movimento daquela época, no começo, era madeira. Madeira. Extraíram madeira, que é a vontade. E aqui era mata. Era toda rodeada de mata. Estoras enormes, né? Do lado do Master, era o ilusão. E a sociedade toda se reunia ali. Aqui embaixo, existia um armazém. Do pai do Parajara dos Santos. A estação era localizada, mais ou menos, onde é hoje, ali, aquele jardim. Onde é hoje aquele jardim. Foro, foro. Foro, mais para lá um pouquinho. Aqui, essa rua, era praticamente a vila. A parte mais movimentada era ali naquela confluência, ali no trecho que vai da Peçema, em direção à ilha, né? Ali, naquele trecho onde tem a ponte, por ali, é que era o porto das barcas. As barcas que subiam e desciam o rio trazendo coisas, né? Cereais, essa coisa toda. Então, o porto ali, tinha um movimento fantástico. Eram barcos e tropas, tropas também, de cima, do norte, do sul, né? E afluíam para aquela região ali. Então, Valadares era, o Dente de Moraes era a rua, um movimento muito intenso, sabe? Aos 96 anos, Chuabe é testemunha do tempo desde a época em que Valadares ainda era figueira. O tal de Serra Lima, foi um... não era bem engenheiro, mas foi ele que desenhou, projetou a planta da cidade, sabe? Ruas e avenidas, largas e tal. Ele fez uma coisa bonita, mas a cidade é importante, todo mundo admira, né? Depois é que ao cobrar isso, e aí uma pebra, eram ambas, umas numa noite, na outra noite, decidiram produzir, fornecer energia. Então, fizeram uma postiação na avenida, a avenida começou a abrir, aqui é para o Dente de Moraes. E de sete em diante até a meia-noite, por aí, a luz acendia. Então, dava um movimentozinho, alegrava o pessoal, depois apagava tudo, ficava escuro. Aí veio Tronqueiras, produziu uma luz temporariamente, depois, mais tarde, a que veio a Semig, definitivo, né? Esse progresso não teve paralisação, foi uma coisa contínua. Por isso que essa cidade foi chamada Cidade Tronco, Princesa do Vale. E é uma cidade bonita, além disso, porque é só esse aspecto desse bituruno ali, né? E é a lei? E é. E é. E é. E é. Legenda Adriana Zanotto